Fala galera, olá a todos, eu sou o Francisco, estamos começando mais um vídeo e como vocês podem estar vendo eu estou aqui, saímos lá do mundo do Bowser e agora vamos para Star Road vim aqui porque para fazer Star Road vamos começar pelo começo, pela primeira Star Road que o jogo nos libera então vamos lá, eu vou para baixo, assim nós conhecemos um pouco o cenário já na próxima nós vamos pegar a chave e é isso, para passar a fase era só isso, quase perdi meu Yoshi, ainda bem que isso não aconteceu e agora vamos em busca da chave beleza temos que passar a fase e a chave gente, muitos pensam que você não deve passar a fase jogando Mario World mas na verdade gente, você tem que pegar a chave e passar porque senão ele não contabiliza as 96 saídas beleza então vamos lá aqui é a chave bem simples né agora sim podemos encerrar o vídeo por aqui então eu espero vocês na próxima parte foi bem curtinho esse vai ter umas mais complexas então valeu galera e até a próxima falou tchau tchau